Eu sou bem elétrica. Antes, no colégio, eu recebia muita reclamação. A minha mãe teve a ideia de me botar no judô. Comecei a fazer e comecei a gostar. Quando eu vejo essas crianças treinando com tanta alegria, eu lembro do meu começo, né? Cheio de sonho, cheio de vontade. A medalha olímpica é o maior triunfo de um atleta, né? Mas tu saber que tem um governo que te apoia, que tu pode contar com ele, é super importante. Eu acredito que o esporte é uma ferramenta formadora de pessoa. Se você olha para um atleta, você vê que é uma pessoa que sonha, que acredita e que trabalha muito. Então, a gente está formando uma sociedade muito melhor. O governo do estado, por meio da Secretaria do Esporte e da Funders, investe na modernização da infraestrutura e apoia milhares de atletas e para-atletas cidadãos gaúchos. Pretendo ser uma atleta olímpica e dividir a alegria com todos os gaúchos. Isadora, continue sonhando, acreditando e treinando muito. Isadora, vai com tudo, sabe? Acredita no teu sonho. TRS Mais Esportes, governo do estado do Rio Grande do Sul.